Para discutir o segundo ano quase em vigor do Plano Nacional de Educação, nós convidamos Daniel Cara, que é o Coordenador-Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, obrigado mais uma vez por vir aqui ao Estúdio Univesp participar desse programa. Daniel, são quase dois anos de Plano Nacional de Educação, um plano que teve uma luta muito grande da sociedade civil e a campanha foi um ator fundamental para que esse plano saísse realmente, fosse sancionado pela presidente Dilma, o que aconteceu em 2014. Como é que está o andamento do PNE hoje? A gente tinha algumas metas que deveriam já ter sido cumpridas, algumas que vão expirar esse ano. Como que está o andamento do plano? Olha, o andamento do Plano Nacional de Educação reflete a situação do país. Nós temos uma crise econômica e política, as duas crises, na verdade, se alimentam e se retroalimentam e, com isso, o país está paralisado em diversas áreas e a educação não foge a essa regra. A realidade é que o Plano Nacional de Educação não vem sendo cumprido. Nessa semana, nós tivemos a divulgação do censo escolar e demonstra a queda de matrículas e o Plano Nacional de Educação é um plano que expande matrículas. A matrícula é um elemento fundamental do direito à educação, talvez seja o elemento introdutório do direito à educação. Ela sozinha não basta, é preciso ter qualidade, mas sem a matrícula, efetivamente, o direito não se concretiza. Então, ela é uma condição essencial. E a realidade é que as matrículas estão caindo praticamente em todas as etapas e modalidades da educação básica. O ensino superior sofre um forte processo de restrição também, de ampliação de matrículas. Então, nós vivemos um momento muito complicado. E dentro desse momento complicado que o Brasil hoje está inserido e que precisa resolver essa crise para poder andar para frente, a educação, na realidade, é uma das áreas mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma. Em relação a essa queda de matrícula, parte dela pode ser também entendida como fruto da demografia, por ter menos alunos mesmo, ou não? Em tese, se nós estivéssemos numa situação de universalização, coisa que nós estamos distantes de alcançar, a demografia faria com que as matrículas seriam reduzidas. Então, como aconteceu em vários países europeus, ao invés de reduzir o número de matrículas, na verdade, o que aconteceria era aumentar o número de matrículas em educação em tempo integral. Esse é o procedimento comum para um país que envelhece muito rápido, como o Brasil hoje é um dos países que mais envelhecem no mundo. Então, diminuiria o número de matrículas em período parcial e aumentaria em período integral. O que está acontecendo hoje é que o Brasil precisa expandir matrículas, inclusive em período parcial. Nós temos cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Nós temos 14 milhões de analfabetos, mais de 30 milhões de pessoas em analfabetismo funcional e que precisam completar a educação básica. Nós temos milhões de jovens que estão fora das universidades. Então, a nossa necessidade ainda é de expansão de matrícula. Nesse sentido, a demografia não joga água no moinho da educação. A demografia não colabora com um atendimento mais qualificado nesse momento, porque a gente ainda tem uma tarefa muito grande de criar matrículas. Daniel, esse Plano Nacional de Educação tem 20 metas, algumas delas muito ambiciosas. Quais metas que já deveriam ter sido cumpridas, desde 2014 até hoje, e que não foram cumpridas? Então, nós deveríamos ter reduzido o analfabetismo de jovens e adultos a cerca de 93,5% da população em 2015. Nós não conseguimos atingir esse patamar. Aliás, isso é um aspecto que precisa ser ressaltado. O Brasil é extremamente incapaz de alfabetizar os seus jovens e adultos e convive com essa chaga do analfabetismo, que é algo gravíssimo para o direito à educação. O Brasil deveria já ter feito uma política nacional de formação de professores. Teve iniciativas no Conselho Nacional de Educação, que foram iniciativas importantes, mas a realidade é que não tem ainda uma política de formação de professores. Então, a gente não consegue pagar bem os professores, nem formar bem os professores. É uma situação calamitosa. O plano previa ações nessas duas áreas, melhoria de salários, melhoria da carreira e também melhoria da formação. Nós teríamos que já estar implementando o custo aluno-qualidade inicial, que é um mecanismo que foi desenvolvido pela campanha nacional pelo direito à educação, mas que foi incorporado ao Plano Nacional de Educação e ele organizaria a maneira como se estrutura o orçamento público na área, aumentando as iniciativas de controle social e melhorando a qualidade da educação em cada escola pública brasileira. Escola, pré-escola, creche. Então, é uma iniciativa fundamental. Ele é o caminho para o plano se cumprir. Isso também está andando de maneira muito devagar e pela primeira vez o Ministério da Educação tomou uma iniciativa positiva em relação ao CAC, que é constituir uma comissão. Só que essa comissão finaliza o seu trabalho em 2019. Finalizando o trabalho em 2019, praticamente a gente inviabiliza a implementação do CAC em 2016. Ainda assim, é uma iniciativa importante do Ministério da Educação que reconhece que tem que avançar nesse debate, tem que buscar maneiras de implementar o custo aluno-qualidade inicial. Então, é atrasado, mas é positivo. Você falou de professor, você falou também do custo aluno-qualidade, que seria essa ferramenta de financiamento essencial. E tem outras metas também, como a universalização do ensino, do ensino básico. Isso, acho que essa é a mais grave. Que a gente vê aqui, até peço licença, aqui nesse site do Observatório do PNE, a gente tem aqui, por exemplo, aqui na meta 3 de ensino médio, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de exigência do plano, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. Então, são duas coisas, ensino médio e educação básica, de uma maneira geral. Isso, é o que acontece com essa meta. Essa é uma meta que comprova o atraso educacional brasileiro. Deveria ser uma meta de ensino médio, de maneira mais clara, mas ela fala ali de uma faixa etária, de 15 a 17 anos. Por que ela fala de uma faixa etária e não de uma etapa da educação básica? Porque a gente tem um problema muito grave de fluxo. Muitos jovens de 15 a 17 anos, na verdade, estão completando os primeiros anos do segundo ciclo do ensino fundamental, que seria o sexto, sétimo ano, e deveriam já estar no ensino médio. Então, a meta fala de ensino fundamental, de ensino médio também. Qual é o problema que a gente verifica nesse sentido? É que essas matrículas estão caindo para a população de 15 a 17 anos. E por que elas caíram? É uma queda pequena. Mas por que elas caíram? Porque para manter essas matrículas, é preciso manter escolas no campo, é preciso manter escolas para as pessoas com deficiências, é preciso manter escolas nas periferias das grandes cidades. E praticamente todos os estados da federação realizaram o processo de reorganização das suas redes públicas, e o que significa cortar matrículas. Por que eles fizeram isso? Fizeram isso porque hoje existe uma crise arrecadatória que começa em 2012 e se radicaliza em 2014. E sempre se contou com o apoio do governo federal para colaborar na área de educação. Esse apoio nunca veio. E agora, com o ajuste fiscal do ano passado, que foi promovido pelo ex-ministro Joaquim Levi, praticamente se inviabilizou a transferência de recursos da União para estados e municípios. Então, os estados que são responsáveis pelo ensino médio e por parte significativa das matrículas do ensino fundamental, não tiveram recursos e nem os municípios tiveram recursos para o ensino fundamental e educação infantil. Com isso, na verdade, não se teve expansão de matrículas e também se teve fechamento de matrículas porque estava difícil manter essas matrículas ativas. Então, a situação é calamitosa. O Brasil precisa ter clareza do desafio que ele precisa responder na área de educação para poder garantir o direito à educação para toda a população. É possível quantificar quanto que esse ajuste tirou da área de educação e quais foram as principais áreas que foram dentro da educação que foram prejudicadas? Olha, em termos do governo federal, foi 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais que sangrou exatamente programas de cooperação, especialmente o pró-infância, que está relacionado à matrícula de creche e pré-escola. Como a gente tem, pela Emenda Constitucional, 59 de 2009, a obrigação de universalizar as matrículas dos 4 aos 17 anos, cortar no pró-infância foi algo extremamente equivocado da parte do governo federal, porque tirou o apoio aos municípios para construir matrículas, para construir estabelecimentos. Quando a gente fala de expandir matrículas, a gente está falando de expandir estabelecimentos de ensino. Isso tem que ficar claro para o telespectador. E também teve cortes em recursos de cooperação com os estados. Então, tirou dos municípios e tirou dos estados. O que o governo federal tomou de decisão quando faz o corte dos 11 bilhões? Ele só manteve aquelas matrículas que ele tem responsabilidade direta e administrativa, que são as matrículas do ensino superior. As universidades sofreram cortes, mas os cortes foram menos gravosos do que aqueles cortes relativos às parcerias com estados e municípios. Bom, aqui uma outra meta que chama a atenção, Daniel, aqui do plano, que também teria aqui um prazo de 2016, que era universalizar até esse ano a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade até o final da vigência do plano. Essa também é uma meta que está furada praticamente, né? Ela está furada porque não expande na pré-escola, né? Sim. A pré-escola teve uma pequena redução. A gente está patinando nas matrículas em pré-escola. Agora, o aspecto mais curioso dessa meta é que esse vai ser o grande tema das eleições municipais de 2016. Se hoje existe algo que toda mãe, todo pai reivindica, é o direito à creche e o direito à pré-escola. E essa reivindicação é extremamente inteligente, Fábio. Eu vim agora de um curso na Universidade de Harvard que discute a questão da primeira infância e políticas de primeira infância. E as crianças que têm acesso à creche pré-escola, elas têm uma chance de desenvolvimento pleno infinitamente superior daquelas que não têm, em relação àquelas que não têm direito à creche pré-escola. É claro que a família pode fazer um bom processo de desenvolvimento da criança, mas é muito mais difícil nessa sociedade que a gente vive, em que o pai e a mãe têm que estudar e trabalhar muitas vezes, ou quase sempre, pelo menos, trabalhar. E isso significa que o direito à creche é decisivo para determinar um processo de desenvolvimento pleno da criança. E a gente tem esse direito muito pouco viabilizado no Brasil. A gente tem cerca de 23% das matrículas das crianças de 0 a 3 anos em creche. E a concentração é entre as famílias mais ricas, os filhos das famílias mais pobres não têm acesso à creche. Então, a desigualdade social no Brasil, ela começa diretamente na primeira infância. E é isso que a gente precisa superar. Esse tema vai ser combatido nas eleições municipais. Os prefeitos vão ter que observar essa questão. Aqui em São Paulo, por exemplo, a prefeitura é condenada, porque ela não garante as matrículas em creche. E não é o problema do Fernando Haddad, agora o atual prefeito. Já era um problema na época do Kassab e de todos os antecessores. A fila aumenta, diminui um pouquinho, aumenta, mas sempre uma perspectiva. Isso fora a demanda não conhecida. Exatamente. É uma demanda não. Perfeito. A gente só estava falando da demanda manifesta. Então, esse tema vai ser um grande tema, vai existir pressão social. Então, essa meta me preocupa, falta recurso, mas existe uma mobilização da sociedade maior pelo direito das crianças de 0 a 3 e de 4 a 5 a terem, respectivamente, creche pré-escola. Tem outras duas metas aqui que eu acho que são muito importantes a gente conversar. Uma é, que você já até falou um pouquinho, que é em relação ao financiamento, que é a história do custo aluno qualidade, que é a vigésima meta. Mas tem a meta 15, que é a meta de formação de professores. Isso aqui diz que em regime de colaboração entre União, Estado e Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência do PNL, ou seja, também já expirou, a política nacional de formação dos principais, dos profissionais de educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da lei 9394 de 96, a LDB, né? Asegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Isso também é muito fora da realidade, né, Daniel? É, fora da realidade, mas esse é o mínimo necessário para a gente garantir professores que sejam capazes de estabelecer uma boa relação de ensino-aprendizagem com os alunos, né? Uma coisa que eu queria só falar antes de você responder e comentar isso, você esteve aqui em 2012, numa entrevista ao Ederson Graneto, e eu me lembro que nessa entrevista o Plano Nacional de Educação ainda estava em discussão no Congresso Nacional, tinha sido aprovado numa comissão na Câmara dos Deputados e ia para o Senado, né? E lá você tinha dito que a meta, conseguiram aprovar na Câmara dos Deputados, que a meta era atingir inicialmente o piso salarial de outras profissões, né, equivaler ao salário dos professores de outras profissões, em 10 anos, mas vocês tinham conseguido antecipar isso, inclusive com o apoio do Supremo Tribunal Federal, lembro que na época você comentou isso, para tentar antecipar isso, e isso realmente seria para antecipar para 2016, quatro anos depois dessa entrevista que você deu aqui, né? Houve alguma mudança em relação a isso de lá para cá? No Senado a gente alterou, foi alterado para seis anos após a aprovação do Plano, de qualquer maneira adiantou. A Câmara sempre é uma casa mais afeita à reivindicação da sociedade, né? Aquela ideia do Oscar Niemeyer, do prato que é a Câmara virado para cima para poder projetar as ideias da sociedade. O Senado é o prato virado para baixo, que é a casa revisora, que normalmente diminui o ímpeto, né, da sociedade em resolver os problemas, ela é concreta, né? A arquitetura explica o funcionamento do Congresso Nacional. Mas a realidade é que a gente conseguiu adiantar, e o que eu posso te dizer hoje, considerando a crise econômica, a crise política, o cenário internacional econômico, né? Eu vim agora recentemente de atividades da área de educação na Europa e nos Estados Unidos. E praticamente a crise, ela é verificada em todos os países, né? É claro que no Brasil tem problemas que são nossos, né? São problemas nacionais, né? Que estão fora desse contexto internacional também, mas se comunicam com ele. O fato é que da maneira como as coisas estão caminhando e com a educação sendo escanteada para a quinta, sexta, sétima pauta de preocupação nacional, porque a primeira pauta é a política, a segunda pauta é a econômica, a terceira é a da saúde por conta da crise do Zika. E o resto, todas as outras pautas disputam algum lugar ali nesse fim de fila, né? A realidade é que dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir, se mantiverem as tendências, né? Se as tendências forem mantidas, dificilmente ele vai conseguir cumprir com aquilo que está previsto no plano em relação à remuneração dos professores. Então, em vez de 2016, foi para qual? Qual que foi a data? Ficou para seis anos, né? Do plano, então é 2020. 2020, tá. Então teve essa alteração. Bom, em relação ao financiamento da educação, você já comentou um pouquinho sobre o CAC, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor o que vai acontecer com ele a partir de agora. Porque a campanha passou a integrar essa comissão que o Ministério da Educação criou, vocês até soltaram uma nota recentemente dizendo isso, né? Falando que como será esse trabalho agora, dizendo que tem dois anos para a conclusão do trabalho e terá reuniões com periodicidade de quatro vezes ao ano, né? Isso será suficiente no seu ponto de vista, Daniel? E muita coisa, vocês já estudam isso desde 2002, né? O curso do aluno qualidade, né? Há muito ainda o que se fazer ou é mais uma questão burocrática mesmo de fazer ele sair do papel? Há uma questão burocrática e uma decisão orçamentária, né? Essa que é a decisão mais difícil. Porque o que acontece? Quando o Brasil, como outros países do mundo, decidir, como outros países do mundo fizeram, né? Decidir investir fortemente em educação, ele certamente vai ter que diminuir o investimento em outras áreas ou então reestruturar o orçamento. E isso não é simples, porque o interesse diretamente atingido é do mercado financeiro. Basicamente, o que está posto aí, Fábio, para explicar de forma muito clara para o telespectador? Ou o Brasil renegocia as dívidas que ele tem, dívidas internas e a dívida externa, então são as duas grandes dívidas que o Brasil possui. A dívida externa, ela é teoricamente equacionada, a dívida interna, ela é crescente. Então, ele precisa ver como resolve essa questão. Ou ele investe e investe em educação, então ou ele renegocia e investe em educação, ele mantém a perspectiva de ser um bom pagador de uma dívida que muitas vezes é injusta e não investe nas áreas sociais. É uma decisão de governo essa, né? O custo aluno qualidade, ele exige essa reflexão. Educação, de fato, vai ser prioridade? Quer dizer, a educação merece receber mais investimento, merece reestruturar? Eu acredito que sim. Eu tenho certeza que se for perguntar para o eleitor, o eleitor também vai dizer que sim. Só que, infelizmente, o processo democrático nem sempre atende ao interesse da maioria ou então ao interesse daqueles que devem ser, de fato, beneficiados. Por isso que nós temos que aprofundar a nossa democracia. A solução não é menos democracia como está se colocando hoje. É o contrário, é muito mais democracia. É uma democracia que, de fato, reflita o interesse da maioria, não teoricamente ou hipoteticamente reflita o interesse da maioria. Então, nesse sentido, o CAC exige um investimento orçamentário muito maior. Esse é o entrave. Tecnicamente, não existe mais do que o Ministério da Educação questionar sobre o CAC. Eles constituíram uma comissão, o Ministério da Educação Interna. Essa comissão interna não fez um bom trabalho, não resultou num bom relatório, tanto é que o relatório nem é divulgado. E o ministro Aluísio Mercadante, de forma corajosa, inclusive, coloca, não, vamos agora então fazer uma comissão com a sociedade civil, respeitando aquilo que foi colocado pela Conferência Nacional de Educação, chamando quem construiu o estudo, que foi a campanha, para tentar buscar alternativas. Agora, a comissão pode fazer o melhor trabalho possível. Daqui a pouco, a nossa briga volta a ser uma briga com o mercado financeiro e com os interesses sobre o orçamento público brasileiro. Independentemente do resultado, mesmo mostrando os impactos, porque o CAC, ele garante um custo por aluno mínimo que envolve toda a estrutura escolar, não é tudo, né? Número de alunos por turma, salário inicial dos professores, remuneração com acréscimos pautado num bom plano de carreira, formação continuada, porque não adianta só trabalhar na formação inicial, o professor tem que ter sempre processos de formação continuada, escolas com internet de banda larga, biblioteca, sala de informática, sala de ciências, quer dizer, o Brasil tem uma escola que minimamente ofereça um padrão de qualidade. Então, em termos educacionais, a gente é muito convicto do nosso trabalho. O problema reside estritamente na questão econômica. O nosso adversário não está nem dentro dos governos, o nosso adversário está em relação àquilo que se orienta à política econômica e é uma disputa pelo fundo público com o mercado financeiro. Vocês insistem na criação do Sistema Nacional de Educação, inclusive uma outra pauta que vocês colocam. O que seria o sistema relacionado com esse financiamento da educação? O que acontece hoje no Brasil? O Estado caminha para um lado, o município caminha para outro, o governo federal caminha para outro. Então, praticamente as três esferas de governo fazem uma política específica de educação. E a gente tem mais de 5.560 municípios, nós temos 26 estados, o Distrito Federal e o governo federal, cada um caminhando para um lado. O Sistema Nacional de Educação, ele vai fazer com que todos caminhem para o mesmo sentido. É uma maneira de organizar a política de educação não pautada no interesse dos governos, que mudam, porque os governos, eles se alternam, os partidos políticos se alternam no poder. Mas a ideia é fazer com que toda política de educação se oriente ao interesse do direito à educação e basicamente ao interesse do cidadão. O cidadão, ele não quer saber se a matrícula é mantida pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Ele quer uma matrícula de qualidade, ele não tem na educação pública. Então, a ideia do Sistema Nacional de Educação é corrigir esse erro histórico. O Brasil, ele, desde a época do Império, é relegado às províncias a responsabilidade sobre as matrículas na área de educação. E elas nunca tiveram qualidade. Mesmo no passado, quando se diz, ah, a escola pública era boa, mas era boa para muito poucos. E ela não era boa também, porque era uma escola que reprovava, era uma escola que estigmatizava os alunos. Se a escola pública fosse tão boa como as pessoas dizem, o Brasil hoje teria sido outro já, outro país. Então, é preciso constituir, de fato, uma escola pública boa. E esse sistema ajudaria, nesse caso? Certamente. Ele meio que padronizaria essa qualidade ou não? Tem a questão dos padrões, que é fundamental, em termos de financiamento, em termos de controle social. É claro que esses padrões têm que respeitar a autonomia pedagógica, porque é assim que se faz boa educação. Cada unidade escolar, pensando como vai ofertar a qualidade da educação. Mas ele também determina responsabilidades, Fábio. E hoje, no Brasil, a gente não tem clareza de quais são as responsabilidades de cada ente federado. O que a gente sabe? Que o município tem que dar educação infantil e ensino fundamental. O Estado tem que dar ensino fundamental e ensino médio. Ambos não conseguem garantir padrão mínimo de qualidade. Falta recurso, falta regras de como deve se ofertar os insumos dentro de uma escola. Insumo o que quer? Aquilo que altera a qualidade da educação. E a ideia do sistema é resolver esses dilemas e fazer com que o governo federal participe da educação básica, porque ele não participa normalmente. Ele seria, por meio do CAC, fazendo esses repasses necessários, atingir esse custo mínimo por aluno. Isso. Há mudanças na gestão da pasta da educação. Mercadante, depois Renato Janine Ribeiro, depois volta Mercadante. Essas mudanças nos quadros do MEC, que também devem ter mudado, inclusive, alguns cargos internos lá, eles interferiram também no andamento do plano? Há muito, de forma direta. Para o telespectador também refletir, o governo Fernando Henrique Cardoso teve um ministro da educação, foi o Paulo Renato. O governo Lula teve três ministros da educação, mas basicamente dois, e um que foi mais constante, que foi Cristóvão Buarque, Tarso Genro e Fernando Haddad. Tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula tiveram uma política de educação muito clara. Eu concordo mais com a política de educação que foi estabelecida no governo Lula, que tinha inúmeros problemas, não era perfeita, mas era um pouco melhor em muitos aspectos que a do Paulo Renato e muito melhor em outros. A diferença é fundamental. A política de educação do governo Lula era mais inclusiva. Ela trazia vários atores que estavam fora do processo educacional para dentro da escola. Pessoas com deficiência, negros, quilombolas, indígenas, quer dizer, era uma política com a ideia de universalização, a ideia de que a educação tinha que ser para todos. O governo Lula terminou e o governo Dilma não tem política de educação. E o fato do governo Dilma não ter uma política de educação clara... Apesar de ser pátria educadora, o lema, né? Apesar de ser pátria educadora, mas não ter uma política de educação clara fora Pronatec, expansão do Fies, ProUni, que são continuidades daquilo que o Lula fez, mas sem uma clareza programática de onde a gente quer chegar, uma mensagem muito clara. O governo Fernando Henrique era expandir o ensino fundamental e avaliar a educação para saber se tinha qualidade. O governo Lula era um governo mais inclusivista, mas colocar a educação, a chance da ONU de ensino superior para o maior número de pessoas e educação básica para todos. E o governo Dilma não tem uma política determinada. Com isso se mudaram, se mudou muitos ministros, né? E o Plano Nacional de Educação é claramente prejudicado por isso. Agora tem um fator importante. A partir do Plano Nacional de Educação, não pode ter a política de um, a política de outro, né? Tem que ser a política do plano, ela é superior aos governos. Isso também causa um constrangimento para os governantes, porque eles querem estabelecer a política deles, não a política defendida e aprovada pela sociedade. A política de Estado, né? A política de Estado. Daniel, para a gente finalizar essa conversa, eu queria saber como é que você consegue ser, diante de todos esses fatos que são bastante complicados e perspectivas que são frustradas, como que você consegue manter o otimismo? Por um único fato, a educação, ela é, entre todos os direitos, é aquele que mais mobiliza os demais direitos. Quer dizer, é um direito mobilizador. Ela não responde no curto prazo. Educação é um trabalho de longo prazo. Acontece que se todos tiverem, de fato, o direito à educação, a chance das pessoas terem capacidade de reivindicar os seus direitos, de serem plenas nas suas vidas, é infinitamente superior. A educação diminui a mortalidade infantil, a educação diminui os problemas gerais de saúde pública, ela aumenta a pregabilidade, ela permite o acesso mais pleno à cultura, até porque a educação, em termos bem concretos, é apropriação de cultura, né? Então, lutar pela educação, na realidade, é lutar pelas pessoas, é lutar pelo país. Então, a gente acredita que esse caminho tem que ser sempre trilhado. Ele não é fácil, ele é sinuoso. Algumas vezes a gente está ganhando, outras vezes a gente está perdendo. Hoje a gente está perdendo, não só na educação, mas no conjunto das questões nacionais, mas certamente a gente não pode parar de tentar caminhar, né? E a perspectiva dessa crise política, como é que ela interfere do seu ponto de vista na educação? Bom, basicamente, de maneira muito concreta, dá para pensar em vários aspectos, mas de maneira muito concreta. O Plano Nacional de Educação é uma legislação que demanda outras legislações, porque, se não, o plano teria 50 mil páginas, né? E nada está caminhando no Congresso Nacional. A crise política também gera um problema de discussão orçamentária dentro do Congresso, porque a discussão do orçamento hoje, ela não está sendo feita sobre aquilo que é mais importante, mas sobre como vencer, o governo venceu ou o governo perder, como fazer o governo vitorioso ou fazer o governo um perdedor. E, com isso, está se passando ao largo o interesse nacional. Então, a crise política, na minha opinião, hoje, ela é mais influente sobre a crise econômica e sobre a dificuldade que o Brasil vive na área de saúde e educação, até propriamente do que a crise econômica, do que as restrições orçamentárias. Eu acredito que uma solução da crise política, e eu espero que seja uma solução que defenda a democracia, que preserva a democracia e o resultado das urnas, a crise política sendo resolvida, obrigatoriamente, a crise econômica, ela começa a ter espaços de solução. A luz do fim do túnel começa a aparecer. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto